Já vimos os gols, né? Mas tivemos alguns bons momentos no jogo. A gente tá revendo aí a boa jogada. Nesse chute forte do Clayson. Mas mandou a bola pra fora. Isso ainda no primeiro tempo da partida, obviamente. Olha como ele foi atrapalhado ali também pela marcação. Daí aos 45 do primeiro tempo. O Cássio faz o lançamento pela direita. O Romero recebe a bola. Parte pra cima da marcação. Faz o cruzamento. A bola volta pra ele. Ele insiste no cruzamento pro Rodriguinho desviar pro fundo da rede. E aí pra explodir a torcida do Corinthians na arena. 1 a 0 Corinthians. 1 a 0 Corinthians. E aí o primeiro gol do Rodriguinho na partida. Mas aos 3 do segundo tempo, depois da cobrança de lateral, Gunn ganhou pelo alto. Pedro desviou. E Richard mandou pro fundo do gol. Empatando a partida. Logo no comecinho. Comecinho do segundo tempo. Ayrton. Chuta cruzado. A bola passa rente à trave. E vai pra fora. Aí numa boa cobrança de falta. Sornossa. O Cássio meteu a mão na bola. Pablo Diego fez boa jogada. E bateu colocado de pé direito pra defesa do Cássio mais uma vez. E aí o Sheik, que vai receber a bola na grande área. Descola o cruzamento. Pro Rodriguinho pegar de primeira. E fazer dois Corinthians. Um pro Fluminense. Ele pega o goleiro no contrapé. Por um outro ângulo pra você ver, ó. Esperava o chute no outro canto. Jota Júnior.